Policiais militares e policiais civis aqui de Sapé receberam uma informação que esse veículo que vocês estão vendo nas imagens estava com várias pessoas dentro aguardando 10 quilos de macoia. Logo em seguida, os policiais militares, quando foram até o canavial, foi comprovado que tinha um homem dentro e a droga. O acusado e a droga foram trazidos aqui para a delegacia de Sapé, onde o delegado Fred Magalhães vai fazer o flagrante de tráfico de drogas contra o rapaz, que será encaminhado para o presídio local. Eu estava lá na entregação. Em João Pessoa? Em João Pessoa. Aí Daniel disse assim, vamos lá em Sapé comigo? E é Daniel? É o menino que faz lotação. Aí que vem nesse carro aí comigo. Aí eu disse, tá certo, aí eu vim com ele. Aí ele foi ver ele uma gorda. Aí deixou eu lá perto do posto e eu fiquei lá lanchando. Aí ele foi, pegou eu, aí foi para dentro de uma mata, lá para dentro. Aí veio um carro preto, um Celta, aí disse mesmo assim, fica aí, daqui a pouco eu vim pegar esse Daniel e uma gorda. Aí pegaram o carro, deram a volta e foram embora. O seu intuito era vir de João Pessoa aqui para Sapé, só isso? Foi. E por que na hora que ele desviou o caminho o senhor não desceu? Não, eu fiquei lá esperando lá, ele lá. Eu fiquei esperando ele. Eu fiquei esperando lá. Assim que eles chegaram lá, eu fiquei dentro do carro lá. Fazia umas meia hora que eu estava lá parado lá. Aí o menino foi esse banho e eu fiquei lá parado, o carro lá ligado e eu esperando. O senhor tem passagem pela polícia? Tenho. Sobre o quê? É, sobre o som e esse negócio aqui na minha mão. Foi isso, né, senhor? Foi o segurança que deu um baquinho. O senhor usa drogas? Usa não. O agente Elias, o agente de plantão Elias, recebeu o informe que existia uma movimentação na entrada de Renascença, próxima ao canavial. Juntamos a força tática, todas as guarnições que estavam de plantão na cidade de Sapé, se delocando para o local. Ao chegar no canavial, sentimos que tinha algo estranho. A gente fez o cerco, fez o cerco e ao chegar a ser aproximado do canavial, encontramos uma bolsa com certa quantidade de drogas. Equivalente a 10 quilos? Equivalente a 10 quilos. O acusado Adriano Martins da Silva, com 37 anos de idade, ele nega tudo, mas ele foi autuado em flagrante no artigo 33 do Código Penal Brasileiro, tráfico de drogas. Deu águia geral e a casa caiu. Amém.